Vídeo mostra o momento em que cantora sofre a AVC ao vivo, programa saiu do ar às pressas. Nesta quarta-feira, 25 de setembro, a cantora Daniela Muri participava de um programa na Argentina, quando simplesmente se sentiu mal e desmaiou. Durante participação em um programa, Daniela Muri diz ao apresentador que, de repente, começou a se sentir muito mal. Ela diz que está vendo tudo girando e que está tendo fortes palpitações. Preocupado, o apresentador questiona se Daniela Muri quer deixar a atração por alguns minutos. Ela concorda, bebe um pouco de água e na sequência se levanta. Cavalheiro e preocupado, o apresentador ajuda a levar a participante do programa para sair do estúdio, mas ela não dá mais do que dois passos de cai. O programa precisou sair do ar às pressas. Mesmo estando ao vivo, o apresentador diz um corta, fazendo com que a atração, imediatamente, vá para um intervalo comercial. Também dá para ouvir o comunicador pedindo um médico. Infelizmente, o que a cantora teve é o chamado mini AVC, como informou em entrevista o neurologista Alejandro Anderson. O mini AVC é um pequeno ataque semelhante ao acidente vascular cerebral que, apesar de desaparecer depois de minutos ou horas, ainda requer atenção médica imediata para ser diferenciado. Veja abaixo o momento em que a cantora cai no chão ao vivo. Ela relata pouco antes de desmaiar, que estava sentindo palpitações e que está tonta. Infelizmente, o que ela sofreu foi algo mais sério que um simples desmaio. Susto. O assunto acabou tendo grande repercussão na Argentina. Um dia após o incidente, um médico neurologista que confirmou o acidente isquêmico cerebral envolvendo a cantora Daniela, nas redes sociais, muitas pessoas mandaram mensagens positivas à artista. Ela já estaria em casa, recebendo apoio da família.